Se eu deixar para fazer o rebalançamento anual, vou ter alguma perda por passar muito tempo? Não, vou te explicar o porquê, tá? A gente tem uma sensação, a gente tem uma forte sensação de que, poxa, a bolsa de valores está muito volátil, a bolsa sobe, daqui a pouco cai, daqui a pouco sobe de novo, e aí não faz sentido, porque a economia está uma loucura, e, meu Deus, a gente fica nesse negócio de que, poxa, está muito volátil. E aí a gente quer fazer o quê? O rebalanciamento em prazos mais curtos, mensal, bimestral, quer fazer em prazos mais curtos. Só que, na verdade, o que acontece? A bolsa sempre é volátil, as ações sempre são voláteis, o dólar sempre é volátil, tem períodos que é um pouco mais, tem períodos que é um pouco menos, a grande charada é que a gente não consegue adivinhar o que vai acontecer daqui para frente. Por quê? Eu consigo ver que foi bastante volátil. Será que as ações vão continuar subindo e caindo toda hora a partir de hoje? Pode ser que sim, pode ser que não. O prazo do meu rebalanceamento, a frequência do meu rebalanceamento, basicamente, eu estou olhando para trás, para o que já aconteceu, e eu estou subentendendo que isso vai continuar acontecendo, que as ações vão continuar subindo, caindo, vai estar uma loucura, o dólar sobe, daqui a pouco cai, só que, na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. Essa é a grande verdade. Então, não faz sentido eu ficar mudando toda hora o prazo que eu faço o rebalanceamento. Se eu for pegar dados históricos e analisar, e for comparar assim, se eu fizesse um rebalanceamento a cada três meses, a cada seis meses, ou a cada ano, se eu estou com um horizonte de longo prazo, se eu quero investir com foco no longo prazo, se eu tenho aí um prazo de dez anos de investimento, de quinze anos de investimento, eu quero investir com foco no longo prazo, não faz praticamente nenhuma diferença, desde que tu respeite uma frequência específica.